Aquele YouTube, o cara pode pegar aquele vídeo ali e passar... Eu agora não acredito não. A faca tá cega demais, cega, cega, cega. Mas eu não sei a mala faca, só sei a mala bucha. Olha aí, de fêmea. Não rela rela. Sabe como é? De perna, sabe como é? Sabe não, mamãe. Apagou os poucos. Fui o galeguinho. Pobreza. O Chico Lima do lixo já foi de pé logo. O Chico Lima é encabulado. Eu não vou entrar logo na rua. Tem hora dessa essa eu vou entrar logo na rua. Tive que deixar o Ed na casa dele, vivo. Foi tarde demais. Pô, eu deixei o meu amor dele. Ele me ligou, tava na casa do pai dele. Ele estava na padaria. Peguei na cara dele, fui deixando na cara dele, aí fui buscar a mulher dele, foi se meia, na cama dele saiu da quadraria. Deve sair nisso então, né? Pra filmar até descarregar essa? Tem áudio, tem? Tem. A louca tá soprando. Cuidado, só pra bota. Só pra mim, Xande. Pronto, agora ficou registrado aí. Aí, se tu ver a foto que eu mandei pro meu cunhado, na minha irmã Fulham, eu tirei a foto de cueca na cama, primeiro de minha, calça de minha, a outra, eu baixei o calção, eu vou tirar a foto da bunda e mandei pra ele. Aí, depois eu tirei a foto do rosto bem de pertinho, pra o dono da bunda pra ele, gente. Ele ia mandar a foto. Ele ia mandar a foto, hein. A gente tem uma dele aqui, gente, foi ele que tinha abertamento, ele é desenrolado. Meu, por isso que eu chamei ele pra gente experimentar o gui. Foto? Foto de macho. É, né? Tá imaginando. Depois eu vou fazer uma filmagem, um documentário. Tem que fazer narrando, Xande. Travistar, narrar... O vereador tá apertando pro tio hoje, cadê aquela morena que já foi? O vereador. A dele não chegou aí. O tio deu a indagação por tio, Xande, tio. Qual, tio? É solteiro? É, sim. Você se me avisou isso antes? Cadê a morena do José, Xande? Viu? Ela tá aí? Não presta um. Também não. Água, é sal. Tá com água de fogo. A pessoa tá aí, ela tá na casa dos meninos. A pessoa é do turista, é. Corrar a rocha aí. Pensa, uns cabrazinhos bons. Não dá pra jantar ela, que eu já comei lá. É, né? O tio é meio esticado. Ele não bebe nem fumo nem faz, mas é esticadinho. Que mano! É tamanho de um tamburejo. Maior de um tamburejo. Que tamanhozinho? Pequeno mesmo. Barbudinho. Buxinho encrescidinho meio. É um estilotante. É, não, mas ele é atleta aí. Ele aguenta correr vinte quilômetros. Quê? É engraçado, tio. É atleta. Ele é atleta. Ele todo dia fazia caminhada ali. Cabela água ali. Ele acabou com um tempo de menos de um ano. Só caminhando. Achei de pedacinho? Uhum. Aceito. De coco ou de casca? De casca. Parece de casca aí, ó. Eu gosto de soda.